Letra do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que quer voltar para a sua vida porque está arrependido ou arrependida. Opção 1, cristal azul. Opção 2, o cristal da cor rosa. Para você que escolheu o cristal azul, qual o nome da letra da pessoa que está arrependido e quer voltar para a sua vida? Letra V, letra U, a letra A e a letra F, do nome, sobrenome e do apelido da pessoa que está arrependido e quer voltar para a sua vida. Opção 2, o cristal rosa. As letras da pessoa que está arrependida, letra N, letra H, letra D, letra T e a letra Y, do nome e sobrenome do apelido da pessoa que está arrependido ou arrependida e quer voltar para a sua vida. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Até R$148-677. Tchau.